A volta é a volta, vamos lá, daqui, daqui. Opa. Valeu, obrigado, gente. Música, volta! Estou guardando o que é de bom Para poder te dar Quando você chegar Toda a terra E todo o meu amor Estou guardando Pra lhe dar E toda vez que você Me beijar A minha vida Quero ler Chegar Em cada Vez Certo Ficarei E você Não vai me deixar Grande de mais Foi sempre o nosso Amor Eu faço o destino Que só tem Para E agora Que está perto Um dia De você chegar Não sei Não sei Se vou poder Falar Só vejo Não sei Se vou poder Falar Grande de mais Foi sempre Foi sempre O nosso Amor Eu faço o destino Que só tem E agora E agora Que está perto Um dia Que você chegar Se você chegar Estou 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 Obrigado Obrigado Falei Carinho De todos vocês Mike Cleã Você já foi lá Para a sua cidade Mato Grosso Com essa calça Rapaz Se chegar Com uma calça Dessa Tchau Tchau Valeu Tchau